Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos ao que interessa aí, que é falar um pouquinho sobre ICMS, falar um pouquinho sobre o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária. Vamos lá, normalmente quando se fala em Substituição Tributária do ICMS, geram muitas e muitas dúvidas aí nas pessoas. Principalmente gera dúvida quanto à classificação do produto. O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele instituiu o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, através do convênio do ICMS nº 92, lá do ano de 2015, que prevê, entre outras obrigatoriedades, o preenchimento do CEST nos documentos fiscais, conforme os produtos listados no convênio. Mas assim gente, uma dúvida muito comum que o pessoal pergunta nos escritórios de contabilidade, e pergunta também aqui no e-mail do Contabilidade TV, é o seguinte, né? Pra que que serve esse tal de CEST? Bom gente, além de complicar a vida do pessoal que trabalha no Departamento Fiscal, dos escritórios de contabilidade ou das empresas, dizem também que a intenção do CEST é atender uma sistemática de uniformização e identificação de mercadorias de bens passíveis da sujeição dos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento de ICMS. Encerrando então uma cadeia de tributação quanto às operações subsequentes. Então gente, vão estar obrigados a utilizar o código CEST, todos os contribuintes do ICMS que emitam nota fiscal e comercializarem produtos constantes na tabela do convênio do ICMS. Né? Esse mesmo convênio aí, número 92, lá do ano de 2015. É importante lembrar que nada vai mudar no DANF, que é o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrânica. Porém, no arquivo da nota, vai conter um campo com a informação do código CEST. Essa orientação é assim gente. A orientação é que seja informado no cadastro do produto do código CEST correspondente, mesmo que a operação, né, mesmo que a operação ou mercadoria ou bens não estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do ICMS. É importante dizer também, né, é importante lembrar que a informação do código não interfere no cálculo do imposto. Bom pessoal, e assim, o código CEST é composto por 7 dígitos e deve ser informado no cadastro do produto, assim como o NCM e a descrição do produto conforme a gente já faz aí no dia a dia. Para facilitar a compreensão, eu trouxe aqui um vídeo muito bacana e didático falando um pouquinho sobre o CEST. Depois desse vídeo, eu acredito que vai ficar bem claro aí para você. Código CEST. E agora? O que é o Código CEST? É a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. A sua regulamentação se dá através do convênio de ICMS 92-15. Em resumo, o CEST é apenas um novo código, no qual constará nos produtos sujeitos à substituição tributária. Eu sou obrigado a usar o CEST? Se você emite NFE ou NFCE e seus produtos vendidos são sujeitos ao regime de substituição tributária, sim. O que mudará na impressão da minha NFE? Nada muda na DANF, porém, o XML de suas notas terá um novo campo, informando o código CEST de cada produto. A nota técnica 2015-003 explica isso. O que pode acontecer, se eu não me adequar? Sua NFE ou NFCE não será autorizada no Cefaz, até que o código CEST seja informado. Eu vou ter que classificar todos os meus produtos manualmente? Isso depende. Se você usa um bom sistema de gestão, provavelmente ele dispõe de ferramentas para facilitar essa classificação. Abaixo deste vídeo, você irá encontrar um link para download do decreto 3530, que contém todos os códigos CEST separados por NCM. Ele irá servir de base para a configuração de seus produtos em seu sistema de gestão. Por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado a tirar suas dúvidas sobre o código CEST. Até mais! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Bacana, né? Bem esclarecedor. Se ainda assim ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe também o seu joinha no vídeo, deixe um gostei aí, pois é muito importante para divulgar o canal. Compartilhe também os vídeos nas redes sociais. E vamos juntos tornar o Contabilidade TV o maior canal contábil do YouTube brasileiro. E que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui! Então, pessoal, se você gostou deste vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é este botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui neste sininho aqui do lado. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho